E também a fintialização, mudar os filtros, que era mais abertão, né? Nossa, resina. E outra com o shopping ali, eu acho que ele... Também. É que a resina, ela cheira mesmo, né, cara? Nossa, o reator. Olha aqui a peste, né? Que horror. Nossa. É que ali não era cidade, né? É. Não, ali era massa, o shopping era numa varja, um brejão, assim. Que nada. Aquele condomínio ali era fazenda. Olha, os R's ali. Ah, mas é. Acho que não consegue, hein, cara. Se quiser, acabou daí. Nossa. Você viu, ó. Tá fresquinho, cara. É o cheiro. Até que não tem muito cheiro, porque é arroz. Mas olha, é fresquinho. Mano, tem humildade. É, muda. Então, aí sai da porteira amarela. Sai. Pela esquerda ali. Você pega a esquerda ali e vai... Salar na porteira.